Nossa, mas você falou isso, eu me livrei das pessoas que, tipo, mandam, mostram a cara delas com filtro pros médicos, pra poder chegar no resultado do filtro, né. Isso é muito, é exatamente isso. A Anitta fala, né, que ela chegou pro cirurgião, ela fez no Photoshop como ela queria e ela mostrou assim, ó. Ah, a Boca Rosa também, ela falou que fez a boca mostrando um filtro que... É, eu quero que fique assim e daí o médico vai lá e... Mas quantas vezes a gente não abre os stories e pensa, nossa, hoje eu uso de um filtro. Não dá pra ficar assim. Vezes de eu estar assim, nossa, não consigo me reconhecer sem filtro. Tive faz assim, de eu me ver sem filtro era a coisa mais horrível do mundo, sabe? E é bizarro. Não é assim? Eu me sinto assim tem cinco anos. Tem cinco anos que eu tenho essa sensação. Daí você vê nos aplicativos, boy, tudo com filtro. Daí você pensa, como será que essa pessoa é? Não dá pra saber até você encontrar ela ao vivo. E aqueles influenciadores que usam filtro distorcido, sabe? Pra fazer coisa engraçada. Muita gente, quando eles postam uma foto normal, não reconhece. Exato. A gente pode ter outra forma virtualmente, né? Isso eu acho incrível. É legal. Mas aí tem também esses problemas do não reconhecimento. É muito assustador. Eu também, eu tava usando muito filtro quando saiu. E de repente eu tava... Nossa, não funciona. Não sei quem... Não gosto. E aí, como tudo que me domina, eu desespero e tento tirar. Aí eu nunca mais usei um filtro na vida. Mas porque eu sou meio radical mesmo na vida com as coisas. É porque você é bonita, Nátaly. É verdade, é. Se tivesse a cara feia... É uma outra versão da gente. Não é sobre beleza, sabe? Porque não é só sobre, tipo, deixar a pele com blurzinho. É sobre uma iluminação que não existe. Iluminação, o tom, a cor da vibe. É sobre uma construção estética que contribui pro que você quer falar. Então, os filtros que eu gostava eram filtros com blur. E passavam muito uma ideia de que eu era muito zen. Vibes, vibes. Vibes. E eu tenho esse lado. Mas aquilo definitivamente não é tudo que existe em mim. E eu falava, cara, eu tô construindo uma coisa aqui. E tudo fala. E isso aqui é uma mentira, entendeu? Esse blur lindo e sonho. Tipo, isso não faz parte de mim. E aí, era como se você se teletransporta pra um outro universo de você. E pode ser maravilhoso se você quiser desopilar a tua mente. Mas pode ser bem prejudicial. Eu amo a Nathalie, porque é basicamente como eu sigo a minha vida. Tudo que eu gosto vira uma crise existencial. Do nada. Tipo, puta, eu tô achando isso muito legal. Por que que eu tô achando isso muito legal? É, não deveria. Tudo vira uma crise existencial. Não deveria. A minha vida é assim, sabia? Eu tenho uma crise existencial todo dia com uma coisa. Uma coisa muito louca. Então, esse é o nosso dilema das redes. Ele trouxe. Mas, gente, pra gente encerrar, assim, notificação. Não, notificação irrita vocês. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma. Vocês não têm? Eu tenho do WhatsApp, porque senão a Thaís me mata se eu não responder. Mas você tem da que aparece na tela? Não, eu tenho só, tipo, o WhatsApp. Fala que o WhatsApp mandou. Mas vocês tiraram depois do documentário? Não. O dilema das redes? Não? Eu já tinha tirado antes. Porque eu acho que ali no documentário, eles mostram realmente aquela coisa de… Putz, esse cara tá há muito tempo sem acessar o nosso aplicativo. Vamos lá, manda uma notificação pra ele. Manda toda uma história. E eu acho que esse é um grande… Você tem notificações? Você é o único que tem notificações aqui? Eu tenho. Todas. Rafa, tira. Tenho todas. É uma liberdade. É, vou tirar. Nossa. Eu acho que a gente precisa voltar aos primórdios da ligação. Entendeu? Ai, não. Se alguém liga, não. Pelo amor de Deus. Isso aqui odeia. Isso aqui odeia. Quando a gente tem que falar alguma coisa… Discordei de Nátaly. Chegou o momento. Discordei da Nátaly. Chegou. Mas é porque a ligação hoje, você sabe que você vai atender telemarketing. Você sabe que você vai atender gente te vendendo coisas. Ou com seus dados vazados, dizendo que você tá com… Devendo outras coisas que você quer. Durante, o dia que tocou duas vezes. Aqui, ó. Chegou a notificação que tocou duas vezes. Eu não gosto de ligação, não. Mas a ligação, quando é BO, ninguém liga muito. Então, se precisa ser urgente, vão ligar. Ai, sei. Ah, então eu vou atender, tô preparada. Entendeu? Ah, mas urgente é só, tipo, sua mãe morrendo, sabe? Tipo assim, um trabalho que você não entrega. Eu não tô nem aí. Não me ligue. Eu atraso o trabalho, eu perco o cliente. Faço o que for, mas eu não quero que me ligue. Uma vez eu postei… Eu tenho trauma. Às vezes eu postei, sei lá o quê. Marquei a hashtag do cliente errado, algum BO. Assim, desapareci, porque eu posso sair correndo. É, é. Aí, Nátaly, tá tudo errado, muda lá. E o caraca… E daí você mudou quando você viu. Aconteceu alguma grande tragédia? Não aconteceu. Aí, eu prefiro pagar o preço que for, do que atender uma ligação. Mas não atendo uma ligação. Prefiro. Eu juro, eu juro. Eu tenho uma revolta com ligação. Eu não gosto de ligação também, não. Mas, tipo, se você combinar… Ai, vamos… Amigo, é diferente, gente. Mas muita gente liga pra coisas que não precisa ser urgente. Não precisa ser uma ligação. No WhatsApp, que é até mais fácil ser uma mensagem no WhatsApp. É, eu também não confio. Tem que avisar se pode ligar, tem que avisar. Sim, é o mínimo. É o mínimo. Tá, isso virou uma etiqueta agora, né? Que é, posso ligar? Daí a pessoa fala, pode ligar. Daí eu não vou ficar bravo. É que aqui eu tô pensando, é que essa semana aconteceu muito, esse de me ligar. Sério? E eu, assim, nitidamente ignorando, ignorando, ignorando. E me ligando, me ligando, me ligando. Até que eu atendi bravo. Ai, querido, eu não sou obrigada a ser legal, não. Não, mas tá certo, tá certíssimo. É bom que a gente pense duas vezes antes de ligar pro Danilo, hein, gente? Não, eu tenho um trauma de ligação. Quando a pessoa não me avisa que vai ligar, eu tenho um trauma. Mas aconteceu alguma coisa já, né? Ah, sim. Teve um dia que, olha só a situação, nunca aconteceu isso. Mas eu tava doente, sei lá, qualquer coisa. E eu dormi e esqueci de fazer uma postagem. A Thaís me ligou umas 25 vezes. E eu pensando assim, ó, bom. Demissão, contrato com a Dia acabou, não tem mais condição de eu estar lá. Quando eu liguei, sabe quando você liga assim? Alô? Você é apavorada? Alô? A Thaís, Gabriela, era pra postar não sei que horas. E eu, meu Deus, Thaís, me perdoa, esqueci. Aquilo me bateu de um jeito, que agora eu vejo qualquer ligação e penso, o que que eu fiz? Ai, o que que eu fiz, o que que eu fiz, o que que eu fiz? O que que aconteceu? E não é por isso que as pessoas não devem ligar. Porque elas não... Mas daí quando você vê a Thaís ligou, ah, Thaís eu vou atender. Mas daí, números desconhecidos. Pessoas que eu sei que não existe algo urgente entre eu e ela. Não me ligo, não faz sentido. É, nesse sentido. Eu acho também. Tipo, eu atendo a minha mãe. Atendo a minha mãe, atendo o meu pai às vezes. Porque meu pai reclama muito. Então, o meu pai eu tenho que me preparar. Porque ele vai... Psicologicamente. Ele não fala alô. Nossa, até que enfim, até que eu. O alô deles é reclamando. Não tem alô. Não tem oi, tudo bem? Aí eu falo, tudo bem, pai? Nossa, mas eu não me atendi nunca. Então, quando ele me liga, eu não atendo. E aí, eu me preparo. Aí, eu ligo. Aí, eu tenho que ter a paciência de reclamar. Aí, a gente começa uma conversa. Com a minha mãe, eu sei que ela sabe que nem sempre eu posso atender. Então, quando ela me liga... É porque é isso. Quando a gente tem uma relação com as pessoas, que as pessoas entendem que a gente não atende. Ou que a gente tá fazendo outras coisas que não pode atender. Fica mais saudável. Mas faz todo sentido. Gente, desconhecida ligando não é bom. Lembrando que você falou da sua mãe, do seu pai. Eu já falei muito na terapia sobre ligação de telefone. Que eu tenho... É de verdade. Porque eu não consigo ligar nem pra minha família. Eu não... Me traz uma coisa que eu não gosto de falar no telefone mesmo. Daí, não sei se tem a ver com a minha voz. Que as pessoas acham que é uma voz horrível. Que muitas vezes eu atendi o telefone. E as pessoas achavam que era uma mulher falando. Daí, a gente começou a voltar muito mais embaixo, entendeu? Traumas e tal. Mas daí, ligar pra minha mãe não devia ser um trauma, né? Mas mesmo assim, eu tenho sérias dificuldades. Vou te ligar hoje. Vamos ajudar a curar agora a força do ódio. A gente vai precisar ter um pate-papo, tá? Não, não. Pra encerrar, ligação em vídeo é a mesma coisa? Pior, nunca faço. Ai, ligação em vídeo eu faço muito. Por causa da minha família, né? Que eu moro aqui. Eu também faço muito. Diva Depressão, eu amo fazer. A gente ama. Eu e o Edu, a gente adora se ligar. Ai, que amizade linda. Porque os pais de vocês são assim… Ai, minha tia está magra! Você está comendo? Nossa, que bagunça essa louça aí, hein, Nátaly? Ai, nem... Não, mas não é de boa. Mas assim, eles respeitam muito, assim. Tipo, se eu não falo… Gente, vamos falar. Eles não ligam também. Porque eles estão, tipo… Minha mãe e meu irmão têm uma ideia de que eu estou trabalhando 24 horas por dia. Porque São Paulo é muito louca. E aí, como é que está? Estriquinado. Parece que eu estou. E não é verdade. É que a gente já não percebe mais a verdade. A gente está assim o dia inteiro. Pode ser. Aí, esses dias, meu irmão ligou e falou assim… Desculpa eu ligar, mas faz tempo que a gente não se fala. Estou com saudade. Bonitinho, fofo. É, fofo. É, então assim, ligação em vídeo eu faço bastante com a minha família. Isso. É, eu faço bastante também. E com a terapeuta. E eu gosto, assim. Eu acho… Te aproxima. Eu acho. Eu acho uma maneira legal até de ver a pessoa. Faz tanto tempo que você tem vários amigos, né? Que a Pietra tem muito esse hábito de a gente ter um grupo com o Ed. A gente se liga em vídeo e fica lá trocando filtros, entendeu? Mas sabe o que é ruim? Você tem que ficar segurando. Ou você deixa em um lugar… Gente, mas é uma preguiça, né? Nossa, eu tenho raiva. Mas é uma preguiça, mano. É raiva. Eu tenho raiva. É que a gente controla. Gente… Você não pode lavar uma louça enquanto fala. Mas você já fez com o Rafael também. É divertido, é divertido. Na hora é legal. Sabe o antes que é ruim? Vamos fazer um grupo. O dia que é especial. Isso, a gente se liga em vídeo. Mas com o Danilo, a gente tem que se preocupar antes. Eu vou ligar pra você hoje. Gente, não. Eu vou estar na Dia o dia inteiro. Vamos vazar o número do Danilo. Vamos pra todo mundo ligar. Ah, e já aconteceu isso também com vocês? Já, né? De vazar número. Eu não lembro quando aconteceu isso com a Larissa Manuela? Gente, imagina o ódio. Depois ela lançou Laricel. É verdade. Imagina o desespero. Nossa. Ela é 10 horas da noite trocando número no shop. No shop, né? Nossa. Mas é isso. Então, gente, rolou o nosso dia que é especial sobre as redes. O público que tem que dizer se rolou ou não. É, ó. O povo falou muito aqui sobre vazar nude também. Tô brincando. Não falaram. Não, mas falaram agora. Vazar número. Não, vazar número. Vazar nude. Vazar nude. Ó. Por quê? Como assim? Todo mundo se ligando. Ai, gente, que horror. Tá, pra gente encerrar. Quantas horas... Vocês aí no chat. Quem vocês acham da mesa que tem a média dos últimos sete dias de mais tempo usando o telefone? Fala aí no chat. Vamos ver. Vamos ver. A gente vai pegar o nosso aqui. O meu já tá aqui, já. É, eu tô também bem... Difícil, né? Que ver, que ver. Inclusive, é importante todo mundo ver isso. Porque a gente não se dá conta do quanto a gente fica nas redes sociais. Tá, é nos últimos... Na última semana, né? Na última semana. Tá, última semana. E mostra também o tempo por aplicativo, né? Que é legal. Isso. Aqui, ó. LX Vídeo. Oito horas. E aí, ó. Ó, o que as pessoas estão falando? É... Estão falando muito... Gabi... Opa! Nátaly... Rafa, óbvio... Nátaly... O Danilo tá bem pra trás, tá, Danilo? Tu... Nossa! Ninguém acha que é você. Na minha cabeça, a Gabi é a que menos tem cara de guioza. É, na minha também. Pelo que eu conheço, ela dá as redes, né? Porque ela faz yoga. Você não me conhece. Ela faz yoga, gente. Não, eu fico bastante. Porque, assim, eu não fico da manhã e não fico à noite. Mas à tarde, meu amor. É, mas tem bastante Nátaly também. Mas acho que eu tô ganhando aqui. Acho que eu tô ganhando, é. Rafa, com certeza. Nossa, eu acho que a Nátaly fica mais. Nossa, gente, eu passo essa impressão de viciada. É, tem bastante. Depois de tudo que você falou. Tem bastante. Porque os meus traumas são fáceis de ser construídos, gente. Tá, vamos ver entre a gente aqui. Daí vai falando o último. Nossa, você acabou de aumentar um minuto. Por causa dessa palhaçada que eu fiquei aberta aqui. Tá, peraí. Aqui, aqui... É, gente. Então começa com o Danilo falando. Quanto tempo, Danilo? Quatro horas e quarenta e um minutos. Abaixei quarenta por cento nos últimos sete dias. Nossa, quarenta por cento. Então, gente, eu acho que é porque esses dias, não sei. Final de semana eu fico com o meu namorado. Eu não fico nas redes sociais. Gente, chocada. Ah, pode ser isso. Mas todo final de semana eu fico. Então, não sei se é muito diferente. Não sei. Tá, e depois a gente vem com... Nátaly Neri. Quanto, Nátaly? Cinco horas e trinta e dois minutos. Chique. Abaixei vinte e sete por cento nos últimos sete dias. Cara, eu acho muito pouco, sabia? Mas podia ser menos, eu falo assim. Eu, seis horas e doze minutos. Bastante. E eu, seis e trinta e seis. Mas podia ser muito pior. Gente, eu já tive fase de dez horas. Eu já tive fase de dez horas. Quando eu tava muito louca na pandemia. Mas eu acho que na pandemia, é. Na pandemia, a gente… E sem culpa, eu nem me culpava. Eu me assustava só. É, mas a média do brasileiro é alta, né? É? No tempo. Não, mas é que, olha, meu Instagram, eu passo três horas e cinquenta minutos. Deixa eu ver o meu. É bastante. Depois é YouTube, Twitter, WhatsApp por último. Caraca, cinco horas no Instagram, mas eu não vejo nada. Chique. O meu é TEDx. O meu… O meu Instagram tá em primeiro lugar. WhatsApp, Google. Eu tô vendo no ICML. Google. Google vem em terceiro lugar. Depois YouTube, Twitter e o Waze. O Waze. O Waze. Ah, é que ele conta todos os aplicativos, né? Isso é tenso também, devia contar as redes sociais. Deixa eu ver. Não, mas é dividido, não é? Porque tem entretenimento. Hoje, 3 de agosto, eu usei uma hora. Muito bom, porque tá começando o dia, né? É. Calma aí, pô. Tá me exigindo muito a cara. Pera aí. WhatsApp é o que eu uso mais. Depois Instagram, YouTube, Twitter e ajustes. O que que eu faço? Ajuda a ti? Jura a ti. O que que eu tô fazendo? Mudar o plano de fundo. Tu fica mudando a configuração. Fica mudando a coisa do volume. É. É. Mas é isso, então, gente. Foi muito legal. Obrigado a vocês que acompanharam. Foi divertidíssimo. Fica mudando a coisa do volume. 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 Obrigado.